Que bom que você tem dedicado parte do seu tempo para ouvir, para ler, para meditar na Palavra de Deus. Estamos começando o livro de Juízes. O livro de Juízes conta a história de Israel, desde a conquista da terra de Canaã até o começo da monarquia, cobre por volta de 300 anos. Nesse tempo, surgiram os juízes, que eram chefes militares e resolviam as questões legais do povo. Este livro ensina que o povo de Israel só continuaria a existir se fosse fiel a Deus. Porém, mesmo quando a nação era infiel e a desgraça vinha, Deus estava sempre pronto a salvar o seu povo quando eles se arrependiam e voltavam para ele. O capítulo 1, que é o nosso capítulo de hoje, registra as primeiras conquistas da tribo de Judá, incluindo a captura de Jerusalém e Hebron. Os israelitas não conseguem expulsar completamente os cananeus, como foram instruídos, e usam alguns deles no trabalho escravo. Josué se esforçou ao máximo para estabelecer o povo na terra prometida, mas o povo fracassou. As tribos de Judá e Simeão, unidas, lutaram bravamente. Foram bem-sucedidos em suas investidas contra Bezeque, Jerusalém, Hebron e Debir, Orma, Gaza e outros lugares. Mas onde havia carros de ferro, eles fracassaram. Benjamim fracassou. A casa de Josué saiu vitoriosa contra Betel, mas em outros lugares não obteve sucesso. O mesmo pode ser dito a respeito de Manassés e Efraim. Zebulon poupou os cananeus. Azer foi o que mais se humilhou diante dos cananeus. Naftali não obteve a posse completa de diversas das suas cidades. Dan foi limitado pelos amorreus. Sabe, eu estive pensando no seguinte, é fácil ser fiel quando há pessoas comprometidas nos cobrando isso. Mas precisamos aprender a fortalecer o nosso compromisso pessoal com Deus. O povo foi fiel com Josué, mas quando Josué desaparece, parece que a infidelidade se instala. E você, tem sido sempre fiel a Deus? Pense nisso. Que o Pai Celestial abençoe você.